Oma, Oma, que deixas a terra, diz à minha mãe que eu não vou pra guerra. Diz ao mar a minha mãe que matar não me atrasa. No fundo quem vai à guerra é aquele que a não faz. Vou cantar a liberdade para a minha pátria amada. E para a mãe negra e triste que eu vivo a brincar. Não, não, não. Eu não consigo agora perceber o sentido das palavras que as pessoas gritam. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O jogo estará a chegar ao ganho, ao que é muito importante. A gente vai fazer um cara que se tornou a possibilidade, uma possibilidade, um abraço, um abraço, um abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL